Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Deise e, é claro, você está no trono da fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Bora falar de Dani Lima, amigas! Gente, todo mundo sabe que a Dani está bastante animada, é, gente? Está vendo que a bufunfa está entrando. E aí, gente, é aquilo, né? A animação está total. Todo mundo sabe que ela está trabalhando agora com o Marco Sissital, Sissital, gente. Pois é. Ela está muito animada, inclusive, está aí com o Instagram só para falar disso, gente. Isso mesmo. Assim como ela fez o Instagram também da construção da casa própria, agora ela também tem do Marco Sissital, gente. Pois é. Tudo para falar sobre os rendimentos, quanto que está ganhando, para incentivar outras pessoas a entrarem para o mesmo time que ela. E é claro, né, gente? É que ela ganhou uma bela de uma comissão com isso. Claro que todo esse esforço de se dedicar, de falar, falar inúmeras vezes, não é à toa, né, meu povo? Claro que não é. Mas já tem pessoas sentindo falta da Dani no Instagram dela de origem, é, gente. O Instagram, né, que ela posta ali o dia a dia, que ela posta também algumas coisas do vídeo que saem no YouTube. Então, praticamente, já está sendo avisada. Que é para ela não exagerar aí nessa coisa, né, de Marco Sissital, gente. Porque senão o povo vai ficar chateado. Porque na maioria das vezes, né, muitos seguidores da Dani não gostam desse assunto, gente. Por isso que ela criou, né, um outro Instagram. Mas também tem aquelas pessoas que querem acompanhar o dia a dia. E tem vezes que ela fica sem postar muita coisa, gente, no Instagram de origem. Lembra, gente, quando ela, bom, começou a vender utensílios de cozinha, da cozinha fofa, pois é, ela ficou tão animada que praticamente esqueceu do canal, gente. Passou um bom tempo, né, aí sem postar nada. Só ficava na lojinha virtual, né, acho que ela tinha produtos físicos também. E o povo foi se cansando, gente. Foi se cansando, as visualizações foram aí, né, descendo. E depois ela teve que voltar. Afinal de contas, ela não tinha outra fonte de renda. E a cozinha fofa também não estava lá essas coisas, né. Teve logo que fechar, e aí vendia o que tinha sobrado. Mas é aquilo, né, já tá sendo avisada. Será que vai, tipo, que abandonar o Instagram de origem pra focar apenas no outro? Realmente eu não sei. Mas se eu fosse ela, eu não faria de jeito nenhum isso. Afinal de contas, né, quem está com ela ali há muito tempo são seguidores fiéis. E que esperam sempre, né, vê-la no Instagram de origem. Mas eu quero saber, claro, a opinião de vocês. Deixa aqui no comentário o like. E até o próximo vídeo.